Olá, seja bem-vindo ao programa Nosso Direito. A cada edição vamos trazer um assunto diferente, atual e que mexe com a sua vida. E para mim que estudo Direito aqui na Universidade Federal de Pelotas, vai ser um prazer trazer todas essas informações de uma maneira mais simples e menos complicada. E nesse primeiro programa vamos falar de um tema polêmico, a reforma trabalhista, que está em vigor desde 11 de novembro do ano passado. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre o que mudou. Foram alterados mais de 100 artigos da consolidação das leis do trabalho. Mas não é nenhum bicho-papou, não. As novas regras alteram a legislação e trazem mudanças sobre as férias, o intervalo de jornada, a própria jornada de trabalho e a relação com os sindicatos. Foram criadas também duas modalidades de contratação. O trabalho intermitente, que é aquela por jornada ou por hora de serviço, e a do teletrabalho, que é o trabalho à distância. No programa de hoje vamos saber então quais são essas mudanças, tirar dúvidas da população e conversar com quem entende sobre o assunto. É o nosso direito e você faz parte dele. A reforma trabalhista ainda é um grande ponto de intervenção. O que tu sabe da reforma trabalhista? Eu não pesquisei muito sobre. Mais ou menos, estou meio por fora. Mas afinal, a reforma é positiva ou negativa? É o que o trabalhador perde e o que ele ganha com essa reforma. Que benefícios vai trazer para a sociedade? Nem sei, porque a gente está naquela do desemprego grande, e aí não sei qual é. O desemprego é de 12,2% e atinge 12,7 milhões de trabalhadores, segundo o IBGE, de novembro de 2017 a janeiro desse ano. O número de empregados com carteira assinada caiu 1,7% nesse período. E o emprego informal continua ditando a regra. Esse foi um dos motivos do governo federal implantar a reforma. E essa aprovação definitiva da proposta é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo. Mas será mesmo que a reforma vai trazer benefícios ao trabalhador? Esperamos que ao final do programa você tire as suas próprias conclusões, busque outras fontes e debata o assunto em casa com os amigos. Então, para esclarecer um pouco dessas dúvidas, a gente convidou o professor da Universidade Católica de Pelotas e da Universidade Federal de Pelotas na área de Direito do Trabalho, também advogado, professor Jairo Halpert. Seja bem-vindo ao programa Nosso Direito. Eu já começo esse programa perguntando o que tanto se fala. Uma expressão bem comum depois da reforma da CLT. O que significa, então, acordado sobre legislado, que tanto se fala? Essencialmente, negociar sobre legislar ou negociado sobre o legislado, o acordo sobre o legislado, a convenção sobre o legislado, para o direito do trabalho tem a seguinte significação. Prevalece a disposição de vontade sobre aquilo que, essencialmente, a lei, a lei trabalhista define. Ou seja, se pode pensar no negociado sobre o legislado, que a negociação, a disposição de vontades, que tem ligação muito estreita com o direito particular, o direito privado, supera, eventualmente, aquilo que o legislador dispôs na lei. Esse é o fundamento do negociado sobre o legislado. Qual o prazo, então, desses acordos e convenções coletivas? Isso mudou? Os acordos e as convenções coletivas já tinham um prazo de vigência. Isso não decorre da reforma trabalhista, decorre da própria legislação, lá de 1943, a CLT, que não foi modificada integralmente, a reforma não cria uma nova CLT, dentro de um aspecto bem didático. Ela reforma, ela altera, cria e supera alguns artigos da, então, CLT, que era um decreto-lei, lá de 1943. Bem, mas, em relação às convenções e aos acordos coletivos, a vigência sempre foi muito clara. É de dois anos. A vigência, a validade, a eficácia, ela perdura por dois anos. Quais foram as mudanças na jornada de trabalho? O que significa essa jornada de 12 por 36 horas? Vamos por partes. A legislação trabalhista, ela já previa compensação de horário. Isso lá no artigo 59, antes mesmo da reforma. Com a reforma, houve mudanças nos critérios de compensação de jornada. Em especial, esta jornada de 12 por 36, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, já havia sumulado a respeito. Mas, não no aspecto que a legislação atual, ou a chamada reforma, trouxe como novidade. Para ver que isso não é tão claro, e não ficou tão claro, que mesmo com a reforma, a Lei 13.467, de 2017, já se supera uma nova faceta com a edição da medida provisória 808. O que ela, fundamentalmente, cria? Uma compensação de horário em que o trabalhador se vincula por 12 horas e o descanso é de 36 horas. Qual é o ponto importante da grande polêmica, fora a própria compensação de 12 por 36? Que isso vem sendo debatido, traz algum efeito ao trabalhador, isso prejudica a saúde, o descanso, enfim. Mas, objetivamente, nessa jornada compensatória de 12 por 36, uma situação é que ela só possa ser realizada mediante acordo e convenção coletiva. Ou seja, é preciso a participação de sindicato de trabalhadores que se envolvem na negociação ao ponto de poder estabelecer. Sendo uma convenção, um outro sindicato da categoria econômica, empregados e empregadores, empresários e empregados, celebram, pelos seus sindicatos, convenção coletiva. Sindicato de trabalhadores e o empregador ou a empresa celebram acordo coletivo, que ele é mais específico a quem contrata. Bom, no acordo ou na convenção coletiva, é possível a previsão da jornada de 12 por 36. Com a medida provisória 808, prevalece ainda a hipótese de poder ser realizada esta jornada, 12 por 36, e aqui a crítica que já se elabora, que já é uma construção de discussão, aos profissionais de saúde, podendo fazê-la através de acordo individual. Antes, o plano de cargos e salários precisava ser homologado pelo Ministério do Trabalho e constar no contrato de trabalho. Agora, o plano de carreira pode ser negociado entre patrões e trabalhadores sem a necessidade de homologação ou registro em contrato, podendo ser mudado a qualquer momento. Antes, as grávidas ou lactantes estavam proibidas de trabalhar em lugares com qualquer grau de insalubridade e não havia limite de tempo para avisar a empresa sobre a gravidez. Agora, as gestantes não podem trabalhar em atividades que tenham grau máximo de insalubridade. Em atividades de grau médio ou mínimo de insalubridade, a gestante deverá ser afastada quando apresentar atestado de saúde de um médico de confiança. As lactantes dependem de atestado médico para afastamento de atividades insalubres em qualquer grau. Professor, então nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo aqui no nosso direito, a gente foi às ruas. Vamos ouvir algumas perguntas de telespectadores sobre a reforma trabalhista. O nosso direito faz um rápido intervalo. Já voltamos. O esporte me ensinou muitas coisas. Uma delas é que não vale a pena usar substâncias proibidas. Como treinador, não canso de aconselhar. Bloqueie qualquer jogo sujo. Corte qualquer vantagem desleal. A dopagem prejudica a saúde do atleta e o próprio esporte. Todo mundo acaba perdendo. É por isso que o controle de dopagem é tão importante. O caminho correto vai levar você mais longe. Jogo limpo. O controle de dopagem joga a seu favor. Uma história marcada pela beleza da arquitetura e dos grandes acervos guardados aqui. Há mais de um século, a Biblioteca Pública Pelotense foi fundada no dia 14 de novembro de 1875, com 900 volumes. Hoje, são mais de 200 mil títulos à sua disposição, além dos livros e dos mais de 60 mil periódicos guardados aqui. A Biblioteca também conta com um museu instalado no porão do prédio. São objetos e peças que contam um pouco da história da cidade. Pelo clima que envolve o local, shows, exposições e saraus também têm lugar na casa, que chega a receber mais de 200 mil visitantes por ano. O segundo andar, além de um espaço multiuso lindo, convida a reflexão e ao relaxamento. Se você ainda não conhece, está convidado a visitar o prédio, fazer consultas aos livros, ler uma boa obra ou o jornal do dia e deliciar-se com um dos ambientes mais acolhedores de Pelotas. Todas as atividades, eventos e acervos da Biblioteca são de acesso público e gratuito da população. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. O nosso direito está de volta. O assunto de hoje é a reforma trabalhista. Estamos recebendo o professor e advogado Jairo Halpert, especialista em direito do trabalho. Professor, nesse bloco, eu começo perguntando então se houve mudanças em relação às regras de intervalo do trabalhador. Jornadas acima de seis horas, uma, duas horas de intervalo. Até seis horas, 15 minutos. Mudanças, também hoje criticadas. E também ainda sem uma certeza da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, da proteção à saúde, do descanso, que se diminuiria através de convenção e acordo coletivo. Que era a última, ou melhor, a única hipótese para uma eventual redução para 30 minutos. Por falar em tempo, então, o tempo de transporte até a empresa contava como jornada. E agora, como se dá essa relação? São as chamadas horas em itinere, horas de itinerário, horas de percurso. Ela desaparece com a reforma porque a regra que se utilizava era a seguinte. Quando o lugar era considerado de difícil acesso, não provido de transporte público, esse deslocamento acrescia-se a jornada. Era uma jornada considerada extra tempo à disposição do empregado ao empregador. Com a CLT reformada, desaparece essa figura. Essa é a novidade. Agora a gente tem perguntas de telespectadores. Começamos com o Iago Rocha, que é comerciário. Ele tem uma pergunta sobre teletrabalho. Vamos ouvir. Eu soube que agora vai poder trabalhar em casa, né? Mas eu não sei como é que funciona certinho, assim, como é que vai ser. Querer mais informações sobre isso. O teletrabalho vai depender do contrato individual e nele será possível estabelecer o teletrabalho, chamado home office. O trabalho realizado não necessariamente em casa, mas fora do ambiente físico do empregador, da empresa. E isso será estabelecido essencialmente no contrato de trabalho, que também pode prever o retorno ao trabalho no ambiente físico ou até mesmo a possibilidade desse misto entre o físico e o teletrabalho. Mas essencialmente será disposto em contrato de trabalho individual. Professor, tem outra modalidade de trabalho, agora nova, que é trabalho intermitente, que promete gerar mais empregos. Será que vai gerar mais empregos mesmo? Tenho minhas dúvidas. E tenho uma maior dúvida ainda, se não será um elemento de precarização da contratação e do trabalho. O trabalho é intermitente, primeiro, quando ele não é contínuo. Ele é intermitente porque dependerá da disposição do empregador em ter esse empregado à sua disposição. E isso não é, obrigatoriamente, que se realize todos os dias, três vezes, quatro vezes por semana. Se crê, por outro lado, que se possa adaptar esse tipo de trabalhador a determinados serviços. Mas a crítica é muito acentuada a respeito da figura do trabalho intermitente, do trabalhador intermitente, porque ele gera vínculo de emprego. E gera um vínculo de emprego que fica muito à disposição do empregador querê-lo ou não e quando querer ou não. Os trabalhadores dependem de salário, dependem da sua sobrevivência, essencialmente, de salário. E não há certeza do trabalho intermitente, de uma forma contínua, e a certeza do salário certo, contínuo e sempre. É óbvio que isso traz uma insegurança muito grande para o trabalhador. Agora temos mais uma pergunta das ruas. Vamos ouvir o Ademir Belchior, que tem uma dúvida sobre contribuição sindical. Vamos ouvir. Eu ouvi falar que os sindicatos, parece que eles estão querendo ter um desconto, tipo assim, uma coisa meio que obrigatória. Se caso o trabalhador não aceite que seja feito esse desconto em folha, ele até corre o risco de receber pressão do patrão e ser demitido. Então é uma coisa bem complicada ainda que não ficou esclarecida. A contribuição sindical, ela foi obrigatória, era obrigatória até a reforma. Com a reforma, ela deixa de ser obrigatória e aqui só estou transportando o texto da lei e não uma interpretação certa e derradeira porque eu não tenho. Eu não sou o intérprete da lei para julgar ou para definir que ela seja adequada, não adequada, constitucional ou inconstitucional. Não é a minha função, não é a nossa função como operadores do direito que não citamos no poder judiciário. Mas, pelo texto legal, não é mais uma contribuição obrigatória, que é a maior fonte de receita para a manutenção do sistema sindical, quer para os trabalhadores via seus sindicatos, seus entes representativos, como também para os empresários. E essa discussão tem sido muito trazida no âmbito dos sindicatos, das federações, das confederações, tanto patronais como de empregados. Como ela passa a ser opcional, pelo menos facultativa pela reforma, a obrigatoriedade, por certo, não existe mais. Isso, no primeiro aspecto, num plano muito concreto da leitura literal, da interpretação literal do que diz a CLT. Mas, se discute se, através de convenção, por exemplo, não estaria contemplada a possibilidade de ser novamente restituída, trazida no campo do direito como algo obrigatório. Por quê? Se o negociado sobre o legislado é o patamar, o núcleo dessa reforma tão discutida, por que não, em convenção coletiva, se estabelecer uma obrigatoriedade ou trazer isso para o plano do interesse da categoria? Agora, mais uma pergunta sobre férias. É o assunto. O que muda nas férias do trabalhador? As férias eram, até a emenda, até a reforma, é um período, segue sendo um período de descanso anual, mas com a possibilidade do empregador escolher o momento oportuno para as férias dos trabalhadores. Isso não mudou. Segue do empregador a escolha da data para o uso, para o gozo, para usufruir o empregado às suas férias, que é o período de descanso anual. Com a nova modalidade, com a nova regra, o que há é a possibilidade de, mesmo sendo concedida as férias, o fracionamento existir em até três oportunidades, mas sempre com a concordância do empregado. Antes, quando o trabalhador pedia demissão ou era demitido por justa causa, não tinha direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS, nem a retirada do fundo. Em relação ao aviso prévio, a empresa podia avisar o trabalhador sobre a demissão em 30 dias de antecedência, com cumprimento do prazo trabalhado pelo empregado, ou pagar o salário referente ao mês, sem que o funcionário precisasse trabalhar. Agora, a regra segue a mesma, só que o contrato de trabalho pode ser encerrado de comum acordo. Nesse caso, com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. O empregado pode ainda movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS, mas não terá direito ao seguro-desemprego. Antes, a homologação da rescisão contratual do trabalhador com mais de 12 meses de emprego deveria ser feita em sindicatos. Agora, a homologação da rescisão do contrato de trabalho pode ser feita na própria empresa. Professor, vamos dar um rápido intervalo ao nosso direito e depois dos comerciais, a gente volta com mais Reforma Trabalhista. Eu dou a minha vida pelo esporte. Acordo, durmo, almoço, janto, natação. Cuido muito bem da minha saúde para ser um atleta cada vez melhor. E não gosto de perder para quem não tem espírito esportivo. A dopagem cria vantagens desleais, prejudica a saúde do atleta e o próprio esporte. É por isso que o controle de dopagem é tão importante. A gente tem que ser campeão também nas atitudes. Jogo limpo. O controle de dopagem joga a seu favor. A gente tem que ser campeão. A gente tem que ser campeão. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. O programa Nosso Direito está de volta e o tema de hoje é Reforma Trabalhista. Seguimos um bate-papo aqui com o professor e advogado Jairo Halpern, especialista em Direito do Trabalho. Professor, o que significa essa terceirização? Houve mudanças? Segue a legislação antiga. Como é que funciona a terceirização, que é outro tema bastante complexo? Na terceirização, a grande questão é, traz precarização nas relações de trabalho ou não? Isso diminui a possibilidade do emprego formal vinculado a um empregador ou não? Isso termina ou não termina com as típicas relações de emprego lá nos moldes que a CLT nos trouxe em 1943? São questionamentos, são perguntas e a forma ilimitada de terceirizar, no meu ponto de vista, traz com certeza precarização, passa a não tratar de forma igual categorias. Isso é um momento de necessidade de reflexão por parte da sociedade, por parte dos sindicatos, por parte das federações, confederações. Porque é uma mudança naquilo que se tinha prioritariamente e originariamente em relação ao verdadeiro emprego. Um exemplo, por exemplo, de terceirização que pode? Já havia a possibilidade de terceirizar trabalho temporário, por exemplo, limpeza, vigilância. Isso não foi novidade. Essa forma de flexibilizar, a terceirização é uma forma de flexibilização, ela já ocorria com a própria lei de 2019 e posteriormente com uma adequação de súmula do TST, quase que uma, entre aspas verbais, quase que uma norma jurídica, súmula sendo tratada como norma jurídica, como regulamento, o que eu não concordo, mas que estabelecia a possibilidade dessa forma de contratação para vigilância, limpeza, por exemplo, e também pela lei 6019 barra 74, a chamada figura do trabalho temporário. Antes, o banco de horas dependia de autorização por instrumento coletivo de trabalho. O excesso de horas em um dia de trabalho podia ser compensado em outro dia, desde que não excedesse no período máximo de um ano a soma das jornadas semanais de trabalho. Havia também um limite de 10 horas diárias. Agora, o banco de horas pode ser pactuado em acordo individual escrito, desde que a compensação de jornada ocorra no período máximo de seis meses. A compensação no mesmo mês pode ser estabelecida por acordo individual, caso a caso. Então, para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria uma avaliação, então, sobre esse pacote de mudanças que tanto está influenciando na vida do trabalhador, né? Eu queria que o senhor fizesse uma rápida análise sobre quais são as suas considerações a respeito dessas mudanças. Eu entendo fundamentalmente que modernizar as relações de trabalho e a modernidade, ela aparece no mundo como apareceu e apareceram todas as formas, por exemplo, de tecnologia. O fato é que nós temos uma legislação que não era uma legislação que se desvinculava de uma realidade na discussão entre capital e trabalho, empregado e empregador, mas, todavia, a atualização era necessária. Mas, particularmente, ela traz mais problemas à atual legislação modificada, mais problemas do que aquela que já se tinha, do meu ponto de vista. Muito embora hajam, sim, modificações importantes, hajam modificações que trouxeram uma nova realidade, que trazem e acompanham uma realidade mundial, todavia, não se pode pensar em descaracterizar uma relação de emprego. E, segundo, a proteção que se tem, que se dá a essa própria relação de emprego. O fato é que desregulamentar não é uma saída para as relações de trabalho. Por quê? Porque nós não estamos num país em que se consagre um equilíbrio econômico, em especial econômico, em que todos estejam com a grande facilidade de poder dialogar, negociar livremente. É uma negociação que tem caráter de natureza política, de natureza econômica, de natureza filosófica, religiosa, social. Isso tudo influencia para a construção de uma legislação. E essa legislação, se não tiver uma discussão ampla, ela nem sempre traduz aquilo que efetivamente se quer. É necessário ouvir, essencialmente, as partes, ouvir os sindicatos, ouvir as federações. E não é só a federação e confederação e sindicatos de trabalhadores. E ouvir o empresário, ouvir o trabalhador, é sentir o dia a dia, e não ficar distante do dia a dia dessa relação, que não é fácil, não é uma relação tão simples, a relação trabalhista. Ela é uma relação complexa. Ela vem e nasceu complexa. E ela segue ainda a complexa. Professor Jair, então a gente agradece a sua presença aqui no programa Nosso Direito. Seja bem-vindo sempre que desejar. Muito obrigado. Fico à disposição. E nem todas as questões, obviamente, eu consegui responder de uma forma muito ampla, pelo tempo e porque demandam outras discussões mais aprofundadas. De qualquer maneira, eu fico agradecido e fico à disposição à TV Câmara. O programa Nosso Direito de hoje fica por aqui. Debatemos hoje a reforma trabalhista. Até uma próxima. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri